A Minha Amiga Pronto Desce com o dedinho na boca A Minha Amiga Pronto Desce com o dedinho em Ethiopia Corrado em que você está comendo Te amo Agora o A Minha-agi é expas I'm fast as fluff, boy. Still fast as fluff, boy. Vegetable! I'm fast as fluff, boy, I'm fast as fluff, boy, I'm fast as fluff, boy. I'm fast as fluff, boy.